Em reunião do G20, presidenta Dilma Rousseff diz que Brasil só vai ajudar países europeus em dificuldade se for por meio do FMI. Já está em vigor regulamento que reduz em até 45% tarifas das chamadas de telefone fixo para celular. Municípios de fronteira em situação de risco vão receber mais de 30 milhões de reais para o reaparelhamento policial. E veja também. O governo federal vem investir 7 milhões e meio de reais até 2014 na infraestrutura dos aeroportos. O governo federal adianta que somente os aeroportos das 12 cidades-sede da Copa do Mundo vão ter investimentos de 6 bilhões e meio de reais para a conclusão das obras já em andamento. E Banco Central edita cartilha para ajudar na identificação das cédulas de real. O Banco Central percebeu falsificações grosseiras sendo aceitas pelo público. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Uma campanha do Banco Central quer alertar a população sobre a falsificação nas notas de real. Para não sair no prejuízo é preciso conhecer os elementos de segurança nas novas notas de 50 e 100 reais. Você sabe reconhecer quando uma cédula de real é falsa? Se preocupa em verificar as marcas de segurança quando recebe dinheiro? Às vezes sim, às vezes não. De repente eu recebo uma nota pensando que é verdadeira e ela é falsa. Prejuízo. Há menos de um ano entraram em circulação novas cédulas de 50 e 100 reais, com um padrão de segurança mais sofisticado e maior dificuldade para a falsificação. Mas o Banco Central está preocupado porque a população tem aceitado notas de 50 e 100 reais falsificadas, bem diferentes das originais. Por isso lançou uma campanha para ressaltar a importância de sempre verificar os elementos de segurança das cédulas. O Banco Central percebeu falsificações grosseiras sendo aceitas pelo público. Isso foi um diagnóstico muito claro para nós que as pessoas não estão conhecendo os elementos de segurança. Cartilhas com as orientações vão ser distribuídas nos bancos, para comerciantes e a população em geral. Três elementos básicos de segurança, que é a parte da marca d'água, do relevo e dos efeitos da faixa holográfica que tem em cada uma das notas, de 50 e 100 reais da segunda família. São 350 milhões de cédulas em circulação. Em 2011, foram encontradas 197.662 falsificadas. Por causa da maior segurança, a fraude entre a nova família do Real é menor. Para se ter uma ideia, enquanto a falsificação da antiga nota de 50 reais foi de 106.073, A nova cédula do mesmo valor teve 14.680 notas fraudadas. Foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira a resolução que aprova o regulamento sobre os critérios de reajuste das tarifas das chamadas da telefonia fixa para telefones celulares. Até 2014, a medida fará com que as tarifas reduzam cerca de 45%. No primeiro reajuste, o consumidor terá uma redução líquida de aproximadamente 10% sobre os valores pagos pelos usuários. No reajuste seguinte, uma nova redução líquida de cerca de 10%. 10%. No terceiro, a estimativa é uma nova redução líquida de até 7%. A Anatel publicará o ato de homologação das novas tarifas em até 80 dias. A partir daí, as empresas terão 20 dias para apresentar instrumentos de pactuação. Entre janeiro e setembro deste ano, mais de 130 milhões de passageiros e voos domésticos internacionais circularam pelos 66 aeroportos administrados pela Infraero no país. Dados da empresa pública registraram no período mais de 2 milhões de pousos e decolagens. Aeronaves que em nove meses cruzaram os céus brasileiros, transportando mais de 1 milhão de toneladas em carga. É, e de acordo com a Infraero, o fluxo aeroportuário só tende a crescer até 2014, ano da Copa do Mundo, no Brasil. Pensando nisso, o governo federal vai investir 7 milhões e meio de reais até 2014 para serem aplicados na infraestrutura dos aeroportos. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Pelos cálculos do Ministério do Turismo, 1 milhão e 100 mil brasileiros vão viajar pelo país durante o Mundial de Futebol. E outros 600 mil turistas estrangeiros virão para o torneio. As obras para adaptar os terminais dos aeroportos à nova demanda já começaram em pátios, estruturas de controle, pistas de taxiamento de aeronaves, além de estacionamentos. Mas o usuário cobra melhorias de infraestrutura e dos serviços prestados. Hoje eu fiquei uma hora na fila para tentar fazer o check-in, para passar justamente pela fiscalização. E realmente tem bastante deficiências. Para comportar uma capital, realmente o aeroporto não tolera, não é um aeroporto insuficiente. Acredito muito nas autoridades brasileiras e que para a Copa do Mundo as coisas vão ficar muito bem acertadinhas. Para promover a melhoria da infraestrutura até 2014, os aeroportos brasileiros vão receber 7 bilhões e meio de reais. O governo federal adianta que somente os aeroportos das 12 cidades-sede da Copa do Mundo vão ter investimentos de 6 bilhões e meio de reais para a conclusão das obras já em andamento. Neste ano foram concluídas as obras para dar mais conforto e agilidade no fluxo de passageiros. Entre elas, o conector de embarque e desembarque do Aeroporto Internacional dos Guararapes, Gilberto Freire, em Recife e Pernambuco. E dos módulos operacionais dos aeroportos de Guarulhos e Campinas, em São Paulo, Goiânia, Goiás e Cuiabá, no Mato Grosso. Os módulos ampliam a área de check-in do aeroporto e oferecem, entre outros, mais pontos de energia, monitores com informações sobre voos, além de sistema eletrônico de som e sanitários. Investimentos em tecnologia para que melhore a gestão dentro dos aeroportos e investimento em infraestrutura. Investimento em infraestrutura, basicamente, é ampliação da infraestrutura existente. Então, nós criamos mais pátios e nós estamos criando também mais terminais, ampliando os terminais de passageiros. Isso, na verdade, acaba dando mais tranquilidade para um crescimento atípico que a gente obtinha rotineiramente. 68 municípios de fronteiras apontados pelos estados e por estudos da Secretaria Nacional de Segurança Pública como vulneráveis vão receber investimentos de mais de 30 milhões de reais. Os recursos devem ser usados na estruturação de núcleos de inteligência. Para falar sobre esse investimento nas áreas de fronteiras, a repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e nos traz mais detalhes. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Madeleine. Bom, o Brasil tem uma extensa zona de fronteira. Ao todo, são 710 municípios que fazem parte dessa região de divisas. E, nesse primeiro momento, esses 68 municípios vão receber os investimentos de 35 milhões de reais do governo federal. A secretária Regina Mi, que está aqui ao meu lado, vai nos dar mais detalhes. Boa noite, secretária. Bom, o Brasil tem investido, o governo federal, nessa zona de fronteira, enfim, na segurança. Por que esses 68 municípios foram considerados prioritários e vulneráveis? Bom, meu boa noite a todos. Na realidade, nós estaremos priorizando 68 municípios dentro de um critério apresentado no edital. Eles terão que apresentar projetos referentes a gabinetes de gestão integrada, inteligência policial, o trabalho integrado entre a polícia civil, polícia militar e a perícia dos locais e também para aqueles municípios que têm vias hídricas, nós estaremos priorizando esses projetos. Quais os principais problemas encontrados hoje nessas cidades? Bom, essas cidades, elas divisam, às vezes, nós chamamos de cidades gêmeas, em países por ruas. Então, nós encontramos o reflexo do tráfico de drogas, o reflexo do contrabando, descaminho, tráfico de pessoas, em busca de amenizar esses problemas com quem mora na fronteira, para que essas pessoas não sejam estigmatizadas, é que nós estamos promovendo esses projetos. Foi aberto, então, um edital pelo Ministério da Justiça. Como os municípios devem fazer para participar? Bom, os municípios devem apresentar projetos dentro dos critérios que eu citei até o dia 13 de novembro. E, internamente, nós agilizaremos essas aprovações para que eles ainda recebam esse recurso esse ano e possam implementar essas ações o quanto antes. Então, ao todo, são 11 estados que contém esse leque de municípios mais vulneráveis? São os 11 estados de fronteira. E faço, assim, aqui um apelo aos municípios que estiverem aí nos ouvindo para que mandem os seus projetos, porque há interesse o quanto antes de termos essas ações sendo promovidas nesses municípios. Para a gente encerrar, tem como fazer um breve balanço do que tem sido feito nessa região? Já foram apreendidas toneladas de drogas, por exemplo? Sim, nós estamos fazendo várias ações integradas com o Ministério da Defesa. Ora, o Ministério da Justiça com a Operação Sentinela apoiada logisticamente pelo Ministério da Defesa e ora o Ministério da Defesa com as Operações Ágata apoiado pelo Ministério da Justiça. Nós temos trabalhado para tornar essas fronteiras o menos vulnerável possível. Não podemos esquecer que temos 17 mil quilômetros de fronteira terrestre neste país. E isso é um programa estratégico do governo federal. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, o edital está disponível no site do Ministério da Justiça. Voltamos ao estúdio. No último dia da cúpula do G20 em Cannes, na França, lideranças destacaram a importância de manter o rigor nos orçamentos públicos e de tomar medidas para reativar as economias. É, mas o encontro termina sem decisões concretas. Principalmente de quando e de quanto será a ajuda financeira aos países da zona do euro. Do lado brasileiro, a presidenta Dilma Rousseff disse que o país está disposto a ajudar as nações europeias em dificuldade, mas só se for por meio do FMI. No último dia da cúpula do G20, Dilma Rousseff foi a primeira chefe de Estado a chegar ao Palácio dos Festivais, onde foi realizado o encontro. A presidenta veio acompanhada do ministro da Fazenda, Guido Mantega. Logo cedo, ela esteve com a chanceler alemã, Angela Merkel. Dilma aceitou o convite para visitar no ano que vem a Cebit, uma feira de tecnologia da Alemanha. As duas também conversaram sobre a necessidade de intensificar os esforços do G4, que defende mudanças na composição do Conselho de Segurança da ONU. O grupo é formado pelo Brasil, Alemanha, Japão e Índia. Mas enquanto isso, no último dia da cúpula do G20, os debates continuaram em torno da crise econômica na Europa. Apesar dos cortejos dos europeus, que estão com as finanças enfraquecidas por causa dos pacotes de socorro a Grécia, Irlanda e Portugal, ninguém se comprometeu em contribuir diretamente para o Fundo Europeu de Estabilização Fiscal, criado para ajudar os países em crise. A ajuda deve vir mesmo via a FMI. Mas os detalhes ficaram para depois. Segundo o presidente francês, Nicolas Sarkozy, o tema será tratado na próxima reunião do G20. Apesar da indefinição, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou que houve progresso. E citou como exemplo a decisão da Itália de convidar o FMI para supervisionar o processo de reformas internas. A presidenta Dilma também não foi pessimista. Para ela, a cúpula do G20 foi um sucesso relativo, na medida em que países da zona do euro deram um passo importante no enfrentamento da crise. Dilma voltou a dizer que o Brasil está disposto a ajudar os países europeus em dificuldade, mas só por meio do Fundo Monetário Internacional. Eu não tenho a menor intenção de fazer nenhuma contribuição direta para o Fundo de Estabilização Europeu. Por que eu não tenho? Porque nem eles têm. Por que eu teria? Eu faço a contribuição, até te asseguro, para o Fundo Monetário Internacional, com todas. Porque dinheiro brasileiro, de reserva, é dinheiro que você protege. Foi tirado com suor do nosso povo. Então, não pode ser usado de qualquer jeito. Por que a gente fala que aporta no Fundo Monetário? É seguramente pelo fato que o Fundo Monetário te dá garantias. A presidenta Dilma também cobrou a revisão das cotas do FMI, com mais equilíbrio na correlação de forças. Disse ainda que o Brasil não é contra a criação de uma taxa financeira global, proposta defendida já há algum tempo pela Alemanha e França. Nós não somos contra a taxação global. Se todos os países for adotar uma taxa, o Brasil não é contra isso. Entendeu? Nós não somos contra se todos os países adotarem uma taxa. Tem países que são contra. Porque fazem das finanças o seu melhor negócio. O resultado do encontro dos líderes mundiais no G20 em Cannes, na França, deve surgir ao longo dos próximos meses. A jornalista Edla Lula explica a importância deste encontro e os pontos de destaque nos debates. A importância dessa reunião do G20 não está propriamente nos resultados que saem dela. O G20 foi uma oportunidade para que os 20 maiores países do mundo, as 20 maiores economias, sentassem frente a frente e colocassem a sua posição em relação ao enfrentamento da crise econômica que tem o seu núcleo na Europa, mas pode afetar o mundo inteiro. Aliás, foi precisamente para isso que o G20 foi criado em 2008, para que os países ricos e os emergentes pensassem juntos o desenvolvimento global, especialmente no que diz respeito à economia. 2008 foi um ano de crise, a crise americana do subprime. Hoje a ameaça vem do continente europeu. E na reunião de Cannes, os países emergentes deixaram claro que, para eles, o enfrentamento à crise passa mais pelo estímulo ao crescimento econômico dos países, ao combate ao desemprego, ao aquecimento do comércio entre os países e menos por medidas recessivas, como o corte de gastos. Os países emergentes também concordaram que o FMI deve dar uma ajuda financeira aos países mais atingidos pela crise. O resultado concreto dessa reunião a gente vai ter no mês que vem, quando os ministros de fazenda das economias que formam o G20 devem se encontrar. Na cúpula do G20, apesar da agenda econômica, também houve espaço para outros assuntos como o meio ambiente. No encontro, a presidenta Dilma reafirmou que países desenvolvidos e em desenvolvimento devem assumir compromissos diferenciados em relação à emissão de gases de efeito estufa. Dilma Rousseff anunciou ainda mudança na data da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, a ser realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012. Segundo a presidenta, a data passou do início de junho para o dia 20 do mesmo mês, para que não coincida com a reunião do G20 no México. E depois de participar da cúpula do G20 em Cannes, a presidenta Dilma viajou para Paris. Nos últimos oito anos, quase 5 milhões de brasileiros que vivem no campo saíram da situação de pobreza. As informações foram apresentadas pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, no programa Bom Dia, Ministro. As políticas para a agricultura familiar, como o Plano Safra 2011-2012, e as ações do Brasil Sem Miséria no meio rural, também foram temas da conversa. Afonso Florenci também reforçou que medidas de sucesso já implantadas na Bahia estão sendo estendidas para todo o país. Nós disponibilizamos para a Safra 2011-2012, 900 milhões de reais. Sei que a região de Erecer é uma importante produtora de olerícolas e de base da agricultura familiar. E nós temos a expectativa de ampliar a produtividade também. Estamos intensificando o Mais Alimentos, que é uma das linhas de crédito do PRONAF, dirigida para a mecanização e para o aumento da produtividade. Estamos atualmente, hoje, amanhã, esse fim de semana, com um mutirão do Mais Alimentos no Mato Grosso do Sul. E, muito brevemente, teremos também um mutirão do Mais Alimentos na Bahia. E nossa expectativa, então, é que a combinação dessas ações do Plano Safra e de outras ações do Ministério, a região de Erecer é também beneficiada pelo programa Brasil Sem Miséria. A nossa expectativa é que, na Safra 2011-2012, nós possamos ampliar a produção e a produtividade da agricultura familiar na região de Erecer, na Bahia e no Brasil todo. E eu quero parabenizar as equipes técnicas do Brasil Sem Miséria, as empresas, as hematés que estão no programa, e convocar os prefeitos para se integrarem adquirindo alimentos da agricultura familiar. O PNAE prevê que 30% da alimentação escolar deve ser adquirida dos agricultores familiares e das agricultoras familiares. E a nossa convocação é que prefeitos e prefeitas incluam na lista de agricultores e agricultoras dos quais compram alimentos os familiares, as famílias que estão sendo beneficiadas no Brasil Sem Miséria. Passou para R$ 4.300,00 o limite de renda das famílias que podem pedir empréstimos para financiar habitações populares. O repórter Adilson Marcelar está ao vivo e tem mais informações sobre a mudança. Boa noite Adilson, a regra vale para todo mundo? Boa noite Madeleine, essa regra vale para famílias de municípios com até 250 mil habitantes. Já para cidades com população superior a 250 mil pessoas, o valor desse empréstimo pode chegar até a R$ 5.400,00. Nesse caso, segundo o governo, serão necessárias normas complementares para regulamentar as alterações publicadas no Diário Oficial da União. Segundo o Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, essas decisões foram tomadas por causa do aumento da renda das famílias brasileiras, principalmente aquelas que têm renda menor. Madeleine. Obrigada Adilson. O Tribunal Regional da 5ª Região acolheu o recurso da Advocacia Geral da União, que cancelava 13 questões do Exame Nacional do Ensino Médio 2011. Segundo a decisão, foram anuladas as questões apenas para os 639 alunos do Colégio Cristos de Fortaleza, que tiveram acesso antecipado a itens da prova. Com isso, está mantida em todo o país a prova do Enem aplicada nos dias 22 e 23 de outubro. A Subcomissão Especial de Crimes e Penas da Câmara dos Deputados recebeu hoje duas pesquisas elaboradas pelo Ministério da Justiça para auxiliar no trabalho sobre a reforma do Código Penal. O objetivo é discutir a modernização e resgatar a proporcionalidade das penas previstas na legislação brasileira. O furto de uma mercadoria numa loja pode condenar o autor a uma pena de 1 a 4 anos de reclusão mais multa. Se for a primeira vez que o réu comete um crime e o objeto furtado for de pequeno valor, o juiz pode diminuir a pena ou mesmo aplicar somente a multa. Os tribunais do país têm aplicado penas alternativas quando consideram que o crime praticado não é muito grave. Isso é o que, em direito, se chama princípio da insignificância. Segundo a jurisprudência do STJ e do Supremo, não se mede exclusivamente, vamos dizer, o valor econômico do bem para que se aplique o princípio da insignificância. É preciso também que se observem outros requisitos. Exemplo, até uma decisão do STJ. Três pessoas cerraram as grades de um parque, aqui mesmo em Brasília, e levaram os canos e venderam. Esses canos foram avaliados em R$ 100. Então, se nós analisarmos exclusivamente o valor econômico, eu diria que se aplicaria na espécie o princípio da insignificância. Entretanto, o tribunal concluiu que, neste caso, havia um alto grau de reprovabilidade da conduta e periculosidade dos agentes. Um estudo apoiado pelo Ministério da Justiça analisou como o Supremo Tribunal Federal aplicou o princípio da insignificância em diferentes casos. A pesquisa realizada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo concluiu que o STF tem aplicado este princípio com mais frequência desde 2004. Mas quem comete crimes econômicos, como contrabando, peculato ou sonegação de impostos, tem mais acesso ao benefício do que quem praticou um furto ou roubo. Quando o bem, objeto do crime econômico, é o tributo, há concessão do princípio da insignificância em 97% dos casos. Outra pesquisa, também apoiada pelo Ministério da Justiça, analisou as propostas de mudança na legislação penal apresentadas no Congresso entre 1988 e 2006. O estudo queria saber o que motivou as propostas. Uma das conclusões foi a de que as mudanças pontuais na lei acabaram criando o princípio da desproporção. O exemplo clássico é aquele exemplo do artigo 273 do Código Penal, que é a falsificação de remédio ou de cosméticos, que gerou uma pena superior até mesmo ao homicídio consumado. As pesquisas foram apresentadas hoje à Comissão da Câmara, que estuda mudanças no Código Penal. A ideia é contribuir com o trabalho dos deputados que pretendem apresentar ainda este ano uma proposta de alteração nas leis penais. O deputado Alessandro Molon, relator da comissão, explica alguns pontos que devem ser alterados na legislação. Nós queremos começar por aquilo que é básico e que é consensual, ou seja, que o Código Penal tem desproporções que têm que ser corrigidas para que os juízes, ao aplicar as penas, possam fazer justiça, punindo duramente os crimes graves e menos duramente os crimes mais leves. Nós ficamos por aqui. Outras informações do NBR Notícias, este sábado, às 7h30. Nos encontramos amanhã. Boa noite. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.